Quem aí adora um vídeo de comprinhas, grita eu, porque hoje eu vou compartilhar com vocês as coisas novas que chegaram por aqui e vou dizer também que tem algumas criadinhas de presente ainda remanescente do meu aniversário porque afinal de contas, agosto foi uma loucura, não deu tempo de mostrar essas coisas, então vou mostrar agora, tá bom? Bora lá ver o que tem de novo por aqui, bora! Vou começar dizendo pra vocês que tem um pouco de roupa, tem calçado, mas o foco mesmo é mais beleza, tá? Então eu vou começar com o presente de Moms, Moms me deu dois fatos de presente de aniversário e assim, coisas que eu tava realmente querendo O primeiro deles foi esta sandália aqui, né? Uma platform da Studio Z E eu tava assim, querendo uma platform marrom e queria uma preta pra fazer uma composição mais suzadinha E aí de repente, eles lançaram essa daqui pra coleção de verão que tem essas duas coisas Provei, gostei bastante, bem confortável E aí, eu tinha um voucher lá neles, né? De uma coisa que eu tinha comprado Só que não completava o valor total daqui Aí minha mãe foi e completou e me deu o presente Porque eu disse, ela não me recusa a gastar mais dinheiro, já se tu sei Ela disse, não, eu vou pago o que faltar E aí, isso daqui também eu vou levar E aí eu comprei Usei no meu aniversário Achei maravilhosa É aquela sandália que é statement, sabe? A peça statement é uma peça que ela dá um tchan no seu look Então pode ser qualquer coisa Pode ser uma terceira peça Pode ser uma calça Pode ser um acessório Com uma bolsa Enfim E aí, pra mim, ele tá funcionando, né? Ela tá funcionando bem nesse estilo statement Inclusive, agora, na última vez que eu olhei no start Ela tá até em promoção, viu? Então fica aí a dica Aí É, deixa eu botar do lado de cá Aí minha mãe também me deu Aí ela me deu mesmo Ela pagou todo Sapato Né? Um tênis Eu tava querendo um tênis preto também É... Porque eu tenho muito tênis branco Branco com caramelo De diferentes modelos e tal E nós não tínhamos preto E aí eu vi esse daqui, esse slipon E eu fiquei apaixonada Porque ele é bem naquele estilo do slipon da Adidas, né? E tal Só que, como eu disse Não ia gastar mais dinheiro E eu tento, ao máximo, me condicionar Às vezes não dá E a minha mãe me olhou e falou assim Ai, vai que você... Vai que você deixa pra próxima e não tem E ele é legal Ele parece confortável É seu aniversário Eu te dou de presente Eu disse Uou! Então me soltou do escorpião, gente! Tinha um escorpião do bolso Aí ela foi e comprou Eu ainda não usei ele oficialmente Eu ia usar ele esses dias Mas aí... É... Eu achei que tava muito geek no meu look aí Eu deixei quieto Mas vou usar esses próximos dias E aí se eu já tiver usado Quando esse vídeo for o ar Eu coloco a foto aqui, tá? O que tiver foto lá no... De lado em beleza Eu boto aqui pra vocês verem Combinado? Bom... Então... É... Tem um perfume pra mostrar Dois perfumes Tá? O primeiro foi a presente Eu ganhei de presente do Pops O Love Store da Koe Eu tava bem curiosa nesse perfume E aí rolou uma promo Meu pai ainda não tinha me dado nada de presente Eu fui e cheguei e apelhei Poderia ter, né? Apelado e comprado O Nassas Rodrigues Poderia Mas ainda não é o momento dele Eu já disse a vocês Eu tenho oportunidade Mas tem que ser o momento Eu tenho que sentir lá no interior do meu ser Que é aquela é a hora E esse era um que eu tava sentindo Isso daí E aí... Comprei ele, né? Comprei, meu pai pagou Love Store Eu usei no meu aniversário À noite Durante o dia eu usei o... O Dona, né? Born in Roma E à noite Se eu não conseguir quebrar um Eu usei o Love Store Eu gostei Ele tem a assinatura, né? Da linha Cloé Mas eu achei ele muito mais agradável Mais dentro do meu conjunto De elementos de personalidade Até do que o... O Cloé Os outros Cloé que eu tenho Gostei muito do Love Store Ele tem flor de laranjeira, né? Então... Africana Então vocês já sabem Que isso já provoca uma reação no meu coração Aí... Eu comprei Numa farmácia Que eu passei Fui comprar umas... Umas... Seringas, né? Pra minha mãe Tomar uma medicação E aí eu comprei A Vita Foi um preço ótimo O... Ai, deixa eu pegar aqui O Body Splash Do Giovanna Baby Blue Comprei Foi R$32,00 Achei o preço ok Porque eu já tinha visto até de R$39,00 E, gente, ele é muito gostoso De fato Lembro o Prit Blue Da Avon Mas eu achei Que ele é mais delicado Mais angelical Do que até o Prit Blue, sabe? E aí eu tô gostando muito de usar Eu tomo banho Eu plico ele e tal Isso aí Vou tirar minha horinha de sono No final de semana Gosto de usar pra malhar Sim, estou usando pra malhar Então... Comprei esse daqui Tá? Minhas... 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 Definições com a... Giovanna Baby Foram atualizadas com sucesso Aí na farmácia De farmácia Eu comprei O novo Black Air Versão Control Eu adoro o Black Air Essa é uma das minhas favoritas Foi através do Black Air Que eu conheci O ácido glicólico E assim Encontrei o amor Da minha vida adulta E eu já usava Já conhecia Mas eles agora Ampliaram o portfólio Da linha Então fiquei bem curiosa Pra essa versão Aí comprei O Black Air Control Ele promete Ser focado mais Pra pele oleosa Ajudar com a acne E as sensibilidades Reduz a oleosidade O brilho De forma duradoura E purifica Fortalece E mantém a hidratação Natural da pele Não resseca Ou agride Tem de vários tamanhos Eu peguei Esse de 150ml Pra testar Pra ver se é bom Antes de fazer Um investimento Na versão maior Tem também A espuma de limpeza Que eu também Fiquei bem curiosa Pra testar Então vou testar E depois eu conto Pra vocês Aí eu comprei Também Uma novidade Da Dove Que é o Desodorante Sólido Deles Dove agora Tem desodorante Sólido Eu gosto muito De desodorante Sólido Eu acho mais prático Mais duradouro Não mancha a roupa Enfim Eu gosto mais E como Eu tô com a sinusite Um pouco mais atacada Então desodorante Aerosol Tá sendo Um certo Probleminha Pra eu usar O sólido Tá salvando A colheita Entendeu E esse daqui Gente Ele é muito bom Ele é muito gostoso Ele protege Realmente Assim Não deixa você Sentindo a textura Ali Não é aquele cheiro Invasivo Que tipo Do spray Que as vezes Quando você aplica Tipo Alpo Não É muito de boa Tem um tamanho Ótimo Pra você carregar Por aí Também Também tem 50 gramas Então vem uma quantidade Boa de produto E pra quem Tem problema Com resíduo De desodorante Seja creme Seja sólido Uma dica é Passe óleo Né Óleo Óleo corporal Cleanse oil Nas axilas Isso ajuda a remover O resíduo final E aí Uma vez por semana Você vai lá Esfolia as suas axilas Hidrate também Que é muito bom Então Fica aí A dica Tá E também Na farmácia Seguindo a dica De ideia Ideia Super me fancia Deia Toma meu cartão Me leva a falência Eu comprei Ah E outro detalhe Eu não gosto De sabonete líquido Né Vocês lembram Pois é As definições de banho Foram atualizadas Com sucesso Porque eu comprei Sabonete líquido Floral Do Francis Rosa de Versalhes Que durioso Isso aqui Foro luxo É uma delícia Ele e o Lili Tem sido os meus favoritos Assim sabe Aquele banho Aquele momento de ápice Total Mas eu devo dizer Para vocês também Que tem um outro Não sei se eu mostrei No vídeo de compras Surosas Da The Water Shop De amêndoas doces Que também Tá fazendo o coração Bater mais forte Mas esse daqui E o Lili São realmente O apogeu Há pouco tempo Que ele chegou E tudo Mas Carinho profundo Aí Eu comprei também Na farmácia Da Nivea Não sei se é Super lançamento Mas é novidade Que a Nivea Tá tentando Ampliar o portfólio E aí eles lançaram Um novo hidratante labial Que é esse daqui Ultra E é alurônico E eu vou dizer Para vocês Que o troço É muito bom É muito bom Eu tenho um super hidratante Assim de ácido alurônico Que é o da Da marca do Júlia Petit Salve E esse daqui Para mim Ele tem uma função Muito parecida Com o outro Deixa a alucação Super hidratada Eu amo esse tipo De hidratante Para passar a noite Para dormir E fazer aquele Aquela restauração Noturna Sabe E para mim Que tem um Bocão Quanto mais hidratar Melhor Se você também Tinha lábios Carnudos Grandes Saiba que a gente Precisa hidratar Mais ainda Porque é muito fácil De desidratar Por causa do espaço Da extensão E tudo Então Amei Gostei muito O cheiro também É bem gostoso O sabor É diferente Meio cítrico Então curti É assim Prateado Aí Fui assistir Oppenheimer Que é o filme Do cara Da bomba Todo mundo Assiste Barbie E eu fui Assistir um filme Mais uns tempos De três horas E para completar Eu não queria esperar O outro horário Então Achei um horário De mais cedo Só que eu não vi Que era legendado Sim Três horas De legendas E sem óculos Se eu tivesse Com óculos Três horas De legenda Estava tudo bem Eu sei ler Então qual o problema De ver filme legendado Não é mesmo Mesmo sendo de três horas Mas eu tinha esquecido Óculos O que já ia ser ruim Mesmo que fosse dublado Aí você imagina Junta os dois Uma coisa louca Ainda bem que era No formato IMAX A tela enorme Ajudou muito E aí eu assisti E passei na Renner Por quê? Fenômeno do bumbum Desproporcional E aí eu tava precisando De calça Entrei na Renner Fui ver umas coisas E achei Duas variações De uma calça Que eu já tenho Gosto Que é uma calça Que eles chamam De calça bag E aí eu comprei A versão Em jeans Que eu já tenho Uma bege Que eu uso muito Se você me segue lá No embelezeiro Você já me viu Com o look E aí comprei a jeans Muito confortável Gente, sério Ótima pra você Que precisa se movimentar Que gosta de roupa Confortável De liberdade de movimento Pra mamães Que precisam sentar E agachar Sabe? É a calça Sua bunda agradece Suas coxas então Uh, elas vibram De alegria Porque você não vai Apagar mais cofinho Minha amiga E a cintura Ela agradece Porque a cintura é alta Então Peguei a jeans Foi 139 Eu acho Não lembro Não, 179 E peguei A preta Porque eu tô Sem calça Black jeans Assim De sarja Né A que eu tinha Tecida muito grosso E eu tenho certeza Que ela vai passar Porque ela já Subia assim Segurando na mão De Deus Imagina agora Que o quadril Deu Aquela ampliada Então Não me habilito A sofrer E aí eu peguei essa Eu gosto desse modelo Como eu disse É um modelo Que eu já sei Que funciona E Eu consigo montar Né? Looks bem proporcionais Então eu consigo Tanto fazer um look Bem Tanto a peça de baixo Quanto a de cima Mais arrumada E desconstruindo o tênis Quanto eu consigo Pegar e desconstruir nele Com o tênis E sabe? Então Peguei ele Aí eu fui olhar As araras de saldo E lá me deparei Com uma calça maravilhosa Calça verde militar Essa eu já usei Então vou botar Vídeo Foto aqui Que é um Essa calça Ela tem um tecido Muito gostoso Assim Meio acetinado Eu não sei É um tecido Que ele é muito macio Muito confortável Mesmo de usar E aí ela tem Essas pences na frente Esses botõezinhos aqui Abre na lateral Do jeito que eu gosto Porque isso dá uma cinturada Infelizmente Ela não tem bolso aqui Mas tem bolso cargo Aqui nas perninhas Comprimento reto Pra mim que sou Eu vi na modelo Que ela é pra ficar pesqueira Eu sou pequena Então ela fica Ali nas cenas Como uma calça reta Acima do tornozelo Se eu fosse um pouco menor Ia ser maravilhoso Porque ela ia ficar já Como tipo Quase como se fosse Uma Uma boquinha mais ampla Mas tá ótimo Gostei bastante Assim Eu comprei Usei já no dia seguinte De tão perfeita E assim Combinou com várias coisas Que eu tenho É um tom que eu gosto Também é um tom de verde Mais fechado Que eu gosto Então eu achei ela Super certeira E tava na promoção O que a gente gosta mais Aí saiu Não foi uma promoção Mas foi um preço Que comparado Ao preço original E levando em consideração O valor agregado Da peça Eu achei Justo Foi 119 reais Considerando 119 109 Considerando Rennery E etc Então Pra mim valeu Eu acho que você tem que Quando comprar uma peça Você tem que levar em consideração Isso Quantas vezes você vai usar Você já conhece Você já sabe como é O material que você gosta É uma modelagem Que te cai bem Você vai usar bastante Porque isso é o que conta Na hora que você vai lá Deduzir se o valor que você pagou Valeu ou não valeu a pena Pensei nisso Aí Comprei umas coisas de maquiagem Na Amazon Eu comprei Três pincéis da Macrylan Três pincéis de formato Novos da Macrylan E linhas distintas Esse é pra corretivo Gosto Mas ainda não sei se eu amo Esse é pra aplicar Pó Na área dos olhos Gostei Gostei também pra esfumar E esse que é o Grande Chamariz Que é um de base Que é esse formato Assim Tipo Uma Metade de um círculo E o que eu tô amando Porque assim Ó Ele encaixa aqui Então você consegue Coisar Aqui também Enfim Ele é uma delícia Pra você aplicar Espalhar Esfumar É o P05 Esse daqui Tá Pra base Esse é o BT06 E esse é o A31 Então comprei Achei o preço ok Na Amazon Foi uns Vinte Quatro Vinte e seis reais Vou comprar outro Porque obviamente Tô apaixonada por ele E eu preciso lavar Então Vou comprar outro Aí Eu comprei Numa loja Aqui de maquiagem Um produto Que eu já tava curiosa Um tempo pra testar Que era o pó compacto Da Bauli Que ele é O E-Control Vegano E tem fator de proteção Vinte e cinco A minha cor é a noventa Tá Deu certinha Tô testando ainda Ainda não tomou opinião Uma opinião concreta Sobre ele Tá Mas eu achei interessante Principalmente pra você Deixar na bolsa Por causa desse fator De proteção solar Você fazer a reaplicação Ao longo do dia Tá E Por fim Querem saberem isso Compre uma coisa Na Quindos O motivo principal Dessa compra Eu estou usando Que era um lápis Cobre Porque eu vi uma maquiagem Da parte Radish Que é maquiadora Do Proença Que ela fez Num editorial E que ela Em vez de passar O lápis Preto Ou marrom Ela veio com um cobre E aí Deu aquela sumada E ficou lindo E lápis cobre Laranja É ótimo Pra quem tem Olhos verdes Olhos castanhos Escuro Castanho claro Olho mel Fica Ressalta Fica muito bonito E inclusive Estou usando ele Tá vendo Essa maquiagem Tem muitos detalhes De Candice Berenice E aí Ela usou De uma outra marca Mas ela falou Algumas marcas Que tinha Candice Berenice Tinha Então eu comprei O lápis Que é esse daqui Que é na cor Cobre Lutz Se eu não estiver enganada Porque aqui Não tá escrito Não Cobrísimo Cobrísimo Eu tô usando Eu tô usando esse lápis Desde que eu comprei Direto E ele é muito macio Então você consegue Usar aqui embaixo Você consegue usar Em cima Como se fosse delineado Mas você também consegue Sumar como sombra Então É um produto Que vale super a pena Eu tô até pensando Em comprar mais um Porque as vezes As Candice Berenice Continua Aí eu fui Comprei também Um batom Que eu fui Pra comprar No ano passado E mudei de ideia Comprei outra cor Que é o Marronzíssimo Que é esse daqui Ele é um batom Cremoso E Ó Tem micro brilhinhos Então ele fica tipo Um nude Quase nessa na minha boca Perfeito Gente Perfeito Aí comprei ele Não lembro quanto foi Aí depois eu fui E comprei O lápis Mais um lápis Comprei um lápis verde Pra substituir O que eu tinha da MAC Que o meu Secou e endureceu E eu Eu ainda tava Me forçando A tentar usar ele Mas aí semana passada Eu disse não Preciso fazer um decute Aqui Aí joguei umas coisas fora E desapeguei dele Porque eu também vi Que a Candice agora Tava com um verde Não tô exato Desse da MAC Que é perfeito Que é um verde Metalizado Com muito pigmento Dourado Inclusive Usei ele como sombra Replicando a maquiagem Que eu vi na MAC Há uns anos atrás E que fez eu comprar O lápis da MAC A cor dele É a verde Verdezulex Porque ele deve ter Pigmentos azul e verde Então é muito bonito Esse lápis Gente, sério Perfeito Aí comprei Esse daqui Que eu ainda não abri Porque eu ainda não usei Que isso se chama Azulax Ele já é um azul Céu, né Um azul Não é muito claro Eu tenho um azul claro Ele é um azul com pigmento verde Ali levemente Então Comprei pra experimentar E repus Um batom Que toda vez que eu uso Faz sucesso Todo mundo pergunta Qual é o batom Qual é o batom Qual é o batom E que eu tenho bastante tempo Da linha líquido O meu ainda dá pra usar um pouquinho Mas ele tá acabando E também já ficando ressacado Que é o... Esse daqui Que é essa cor Que eu sempre uso Então eu me pergunto Qual é o que você tá usando É o Rosalie É o Rosalie É o Rosalie Rosadilly Esse daqui Que eu uso Muito Uso com muita frequência E sempre Todo mundo me pergunta Que batom você tá usando Com um tom de rosa Mais fechado Meio fúxia Que pra pele negra É simplesmente Perfeito Sabe Fica muito bonito E aí como eu ainda não tinha comprado Nenhum batom Nessa nova embalagem Da Keynes Lane Nessa nova fórmula Comprei Pra ver o que eu acho E foi isso aí, gente Amei essas embalagens Que nada Da Keynes Estou no sign Assim, perfeito E foi isso aí Que tem de novo por aqui Porque eu comprei E ganhei Espero que vocês tenham gostado De conferir as novidades Se você gostou Não esquece do nosso joinha Curtir, comentar e compartilhar Me conta aqui Se você tem alguma novidade Por aí Que você amou E quer compartilhar Pra todo mundo Também curtir E aproveitar Tá bom? E não esquece Toda segunda Quarta e sexta Tem vídeo novo aqui no canal Te esperando Combinado? Beijo E tchau 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 Tchau